Música Amigos Música 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 Ai ai, eu tive tido demais, muito cansado Bem Acho que muito dia é isso Ai ai, é de cansado e mais um mês Parece do que é isto Mas mais uma mensagem nossa quanto quero ainda oi terceiro oi é você viu aquele na.. se não mais ou menos aaa aaa o que é isso ai ai acho que vou parar o que você acha que é mais ou menos então é isso que legal Então, eu vou falar isso. Vou pegar esse T-rex. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vielä do de 16 anos. Você acha que me aposta demais mesmo. Ou seja, e ninguém sabe o que você é demais, gente. Ai, desculpa, Tiranossauro e capitão. Entendi, entendi, entendi. Ah, sei disso. oi oi desculpa você percebeu ninguém sabe você tá bom preciso sair daqui agora mais ou menos mas eu porque eu não consigo fazer região ai continuamos bom não sei o que eu penso sinceramente eu vou caçar esse dinossauro mas eu vou comer essa cacaça irmão o que está fazendo irmão o que está fazendo eu vou caçar esse dinossauro por que porque eles mataram a minha esposa excelente agora agora preciso caçar esse dinossauro aqui essa ok eu preciso caçar alguma coisa tá tá bom vai lá eu vou caçar espere 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 o que foi esqueceu uma a o seu belete a de novo não eu acho que você precisa precisar ah toma aqui o seu dinheiro obrigado de nada e isso é mais ou menos então acho que você pode mais a minha mãe tem assim sem sem obrigado mas em então acho que você pode ir a caçar uma conta tá tá bom entendi então acho que você pode me ajudar com essa região ok isso vai ser boa caçar e se vai ser boa caçar aqui eu vou caçar um minuto depois de um minuto eu vou caçar vamos esperar ele sair um minuto para poder a caçar ok então é você precisa caçar alguma coisa mesmo Eu alquete cedo ao que que está passando aqui imagino a mais ou menos 1 vez mais 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 1 no Não, acho que você pode... Ai! É, foi mal, Estrego. Agora vai se empolga. Vou caçar esse imbívoro. Espera um minuto. Sai na frente! Ah! Ah, não! Sai na frente! Ei, não saiu agora amanhã, não! Ah, nem que eu assisti só nisso. Olha a minha frente! O que? Uma frente? Não! Ah! Que que é isso? Oh, vai cair! Ah! Cuidado! Ah! 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 Gente, eu acho que eu vou soltar. Essa não! Ah! 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 Eu to machucado! Ah! Ah! Eu to bem machucado! Ah! Eu to bem machucado! Ah! Canta de dedo! Volta de novo! Ah! Não! De novo vai fazer! Não é boa assim! Ah! 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 Meu Deus! Quem é vocês? Ah! Eu sou... Trish! Eu sou natural! Eu sou o Dimetro! O Dimetro Andor! Vocês são as pessoas comuns, é isso? Vocês! Você acha que você é um dinossauro? E você acha que mim é metal, né? Não! 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 Acho que você! Hum! Interessante! Você pode me ajudar! Ah! Você pode me ajudar! Ah! Adeus! Volte aqui! Você precisa falar alguma coisa? Ah! Não! Você precisa falar alguma coisa! Eu desisto! Tchau! Ai! Caramba! Não consegui mais me ajudar! Esses dois pés! Sim! Verdade! Sai da minha frente! Sai da minha frente agora! Oxe! Casado! Mas eu acho que você acha que pode me ajudar! Ah! Que cara chato! Não! É! Que cara chato! Isso! Que cara muito horrível! Verdade! Continua a segunda... Não! É... Segundo episódio!